Portanto, aqui é uma manhã, nós vamos fazer um simulacro da barragem forçada, de volta à saída, para que não tenha muitos assustos, em si mesmo, só para poderes. Um simulacro da falha de tensa a descolar, vamos simular que o motor falhou e podemos fazer uma barragem forçada, ok? Então é como manhã segura o que não tem as barragem. Simplesmente segura. Simplesmente segura. Simplesmente segura. Simplesmente segura. Se inscreva no canal.